O Grande é o meu Deus Abrei o Grande é o meu Deus E pode estar te ver O Grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra te alegrar Faz a terra te alegrar Ele é a própria luz E as ervas vão fugir Prender com sua voz Prender com sua voz O Grande é o meu Deus Canta e o Grande é o meu Deus E todas as mãos de Deus O Grande é o meu Deus Por gerações Ele é E o Deus está em Suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se tornam em um Filho, Espírito e Pai Odeiro e Leão Odeiro e Leão Odeiro e Leão Odeiro e Leão Com grande é o meu pé Sempre ou qualquer do céu O resíduo de um louvor Eu cantarei Com grande é o meu Deus É o meu Deus Com grande é o meu Deus Eu cantarei Com grande é o meu Deus E todos são de fé Com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus Eu cantarei Com grande é o meu Deus E todos são de fé Com grande é o meu Deus Amém Deus abençoe todos vocês Amém 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 Amém